Jonatas Kep, o número 1 de Recife. Joga bunda, final do ano é rave, na praia ela tá na bala, muita bunda, chegou o Natal, chegou o Natal. Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell. O tamanho dessa raba me levou até o céu, cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento réu. Pode pra caralha até sentar o Carnaval, toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau.. Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, Digon Bell, O tamanho dessa raba me levou até o céu, cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento réu. Calma, 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 calma Que bem, fabuloso, tapique, granada, sem pino Tudo que ele lança, explode, explode Aí menina, safada, com beijo, sabor de mel Vem prova do meu câncer, que eu vou te levar pro céu Chegou, foi fim de ano, mas primeiro vem Natal É na beira da praia que eu vou te tacar, luta É cara de santa, gente, safada, ela chega bem perto, joga bunda Final do ano, é rave na praia, ela tá na bala, não confunda Chegou, Natal, chegou, Natal Tigão Bel, Tigão Bel, Tigão Bel, Tigão Bel, Tigão Bel, Tigão Bel Tamanho dessa rapa me levou até o céu 50% de açúcar, 50% de manhã Pode pra caralha atéường ser tal o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Toma piroca, 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 piroca O tamanho dessa raba me levou a ser o seu Cinquenta por cento açúcar, cinquenta por cento mel Filhinha na putaria tá pesada Junatas Kep, o número um de Recife É o mix das DS, ó Anota a placa e não esquece MC Morena, já tô bolado pra caralho Américo original Brotei no bailão, afim de desandar Hoje a noite é louca, então pode vir pra cá Ela tá molhadinha, já fez a posição Então desce da xereca que é soca do cadrão Morena assanhada, tu me pede Pressão Joga série que eu não pirava, soa por autônica No cocô, de tipo, eu sou rindo Pai, não adianta, ligado a buceta É louca de montar e sai Ai, 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 que eu tô molhada Ai, quero de novo, bota tudo Pressão Ai, 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 que eu tô molhada Ai, 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 eu vou gemendo gostoso No quarto de casa, tu me pega a mil Vem limita, mas eu sou gostoso No quarto de casa, tu me pega a mil Ai, 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 ai Junto novamente, mais um hit diferente Brontei no bailão, afim de desandar Hoje a noite é louca, então pode vir pra cá Ela tá molhadinha, já fez a posição Então desce com a xereca, que é só casa do cagão Morena, sonhada, tu me pede Bota tudo com pressão Meu casete aqui, ela virou, eu sou ampura Tô ligando, eu vou pôr, eu te falo, eu te falo, eu sou rindo Mas não adianta, nunca buceta, é louca, eu vou só isso aí Ai, 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 que eu tô molhada Ai, quero ir de novo, bota tudo com pressão Ai, 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 que eu tô molhada Ai, 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 que eu vou de novo gostoso Meu quarto de casa, tu me pega a mil Mas eu tô gostoso, meu quarto de casa, tu me pega a mil Eu acho que eu tô gostoso Ai, quero ir de novo, de novo, de novo Ai, quero ir de novo, bota tudo com pressão Loqueta Music Os melhores lançamentos Jonatas Kep, o número 1 de Recife Caralho, que som é esse? Diferenciado Tem calma aí Que vem do Recife Anota a placa que esse é Rick Esqueceram de mim? O ala se dá base E o preto? Bate com tenência Esse abalo é foda De pin nesse rabo Escore no barraco Se tu quer de frente É de quatro, é de lado Se rebotou com o boy Pediu mais uma vez Os mandra aqui da favela Fiz besteira mais uma vez Caralho é de um roubeiro em casa Certei na pica do meu Correbenta 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 Te leva a piranha Correbenta 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 Te leva a piranha Correbenta 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 Vim de besteira mais uma vez Gabo é de mover em casa Sentei na pica do meu beijo Correpenta, correpenta, correpenta Jalinha com o piranha Correpenta, correpenta, correpenta Sentei na pica, 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 pica do meu beijo Correpenta, correpenta, correpenta Jalinha com o piranha Movimentar, 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 movimentar Calma aí, calma aí, eu não quero sentar Movimentar 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 Júnatas Kep, o número 1 de Recife Nordestino, chefe Coringa, ou não vai não, papo do reino, é o barcar na batida, neguinho, quem diria? Vai, vai, vai Eu gosto da bagaceira, vivo na ousadia, no estúdio do barco eu estouro em duas novinhas Tô sem camisinha, mas não dá em nada, ajoelha bem e dá aquela mamada Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar, ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem, vou botar tu pra mamar Me dá jatada de lente na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lente na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lente na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lente na cara, na cara, na g Na horada, ela é diferenciada Experiente, que a boca ela dá aula Espera e éteca, boca é lá da aula Me dá jata, 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 dá j Eu gosto da bagaceira, vivo na ousadia No estúdio do bar que eu estouro e duas novinhas Tô sem camisinha, mas não dá em nada Ajoelha bem e dá aquela mamada Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tudo pra mamar Me dá jatada de lit na cara, ó a cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, ó a cara, na cara Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara Na hora H, ela é diferenciada Experiente, que a boca ela dá aula Experiente, que a boca ela dá aula Me dá jatada de lit na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Junatas Kep, o número 1 de Recife Junta, bebê, é o cara MC, mulher Eu tô chegada Junta, bebê, eu vou botar jatada de lit na cara, na cara Pode, pode surtar, bebê Pega a visão aí, mulher, que hoje eu tô um doido Vou fechar esse cabaré com uma lote no boto Terei um trago no canto e viajei na manhinha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Prazer, meninas, teu parinho da putaria Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Oi, rainha do cabaré Beija o gola, solta, vem quicando no meu pau Beija o gola, solta, vem quicando no meu pau A W tem na base Só tá lançando cachorrada, né cachorro? E aí DJ Simon, essa é Hit de Favela Pode surtar, bebê Pega a visão aí, mulher, que hoje eu tô um doido Vou fechar esse cabaré com uma lote no boto Terei um trago no canto e viajei na manhinha Eu sou o rei do cabaré e tu é a rainha Me chamou de bebê maldito e ficou molhadinha Prazer, meninas, teu parinho da putaria Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Oi, rainha do cabaré Beija o gola, solta, vem quicando no meu pau Beija o gola, solta, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Vem quicando, vem quicando, vem quicando no meu pau Hoje o melhor sucesso você encontra aqui, DJ Saimo, o hit do momento. Junatas Kep, o número um de Recife. Surta, bebê, é o Icarim MC, mulher, eu tô chegando, é. Papo do reino, reino, pode surtar, bebê. Essa aqui é a explosão pras meninas viciadas que dançam no brega funk com bundão GG. Bebe um copo de whisky, um cup e pega na cuca. Ela travou com a xota no meu pau, filha da puta. Ela travou com a xota no meu pau, eu tô chegando, é. WT no beat, a churro da raza. Velovinha que a hora é essa, velovinha que a hora é essa. O segura se não escorregue, coça na pinca abaixando xereca. Trama gostoso abaixando xereca, bruta por cima abaixando xereca. Que a menina vai se adensar, segura, segura se não escorrega. Coça na pinca abaixando xereca, trama gostoso abaixando xereca. Bruta por cima abaixando xereca. O segura se não escorregue, coça na pinca abaixando xereca. Trava gostoso abaixando xereca, bruta por cima abaixando xereca. O segura se não escorregue, coça na coça na coça na pinca abaixando xereca. Trava gostoso abaixando xereca. Coça na pinca abaixando xereca. Trava gostoso abaixando xereca, bruta por cima abaixando xereca. O segura se não escorregue. WT no beat, cachorro da NASA E aí, pode surtar, bebê Essa aqui é explosão pras meninas viciadas Que dançam no brega funk com pontão GG e arrasa Bebe um copo de uísque, um cão que pega na cuca Ela travou com a xota no meu pau, filha da puta Ela travou com a xota no meu pau, eu tô chegando, hein WT no beat, cachorro da NASA Vê novinha que a hora é essa, vê novinha que a hora é essa O segura se não escorregue, coça na pica abaixando o xereca Trava gostoso abaixando o xereca, bruda por cima abaixando o xereca Que a menina passa a tensa, segura, segura se não escorrega Coça na pica abaixando o xereca, trava gostoso abaixando o xereca Bruda por cima abaixando o xereca, o segura se não escorregue Coça na pica abaixando o xereca, trava gostoso abaixando o xereca Bruda por cima abaixando o xereca, o segura se não escorregue Coça na coça na coça na coça na pica abaixando o xereca Trava gostoso, trava gostoso, trava gostoso Da Baixada do Xereca, com a sua senha pica Baixada do Xereca, trava gostoso da Baixada do Xereca Brudar por cima Baixada do Xereca O 5S baixo reggae Ah, ah, WT no beat Cachorro da NASA Aê, pode surtar, bebê Notificação no meu celular? Só podia ser Tão falando por aí Junatas Kep, o número 1 de Recife Tchau